MÚSICA Bem, Luís, as coisas estão andando muito bem. Dá tempo para a gente fazer aqui. Sim, sei que eu gosto de ouvir. Bom, como aqui o gesso cartonado já está barrado, está pronto, daqui a bocadinho tem uma milhada ou outra. Vamos depois lixar e depois pintar, mas entretanto eu quero avançar para aquele quarto. Queres saber a nível de pinturas o que é que tu me pertendes em aquele sítio? Ora, primeiro, primários. Temos aqui o primário, classe duro, para as portas e para as paredes. Porque as paredes têm aquela... Já viste que aquelas paredes estão com aquela umidadezinha e tem aquele... Sim, mas o classe duro também vamos dar nas portazinhas, nas caixas de estados. Depois temos aqui tinta branca, um esmalte aquoso, tinta branca, para as portas e para as madeiras, para as caixas de estados. Depois tens a tinta branca para os tetos e para o resto das paredes. Primeiramente, por exemplo, aqui, vamos, temos o gesto cartonado, vai levar papel de parede, mas dali para cima é para pintar de branco. É aquele efeito. Sanca falsa. Parece uma sanca falsa. Agora o que estou de mirada é com este tom aqui. Aqui temos uma cor que não é muito óbvia. E é uma cor para o quarto do rapaz. O que é que acontece? Esta cor eu escolhia porque... Pá já, acho que é gira. E acho que vai resultar lindamente. Mas é muito forte. É forte, mas é porque isto tem a ver com um biliario também muito forte que eu arranjei, que tem mais ou menos esta cor. De maneira que vou pintar isto, assim, tipo lambrim, mas um lambrim alto. Sim. Alto. Depois eu digo que está a medida. Vou pintar daqui para baixo. Toda a volta do quarto. E todo o quarto, não é? Vai ficar. Mas olha, quando olhe a peste da tinta e diga assim... E é para não dizerem lá em casa que eu só faço coisas, divisões em branco. É, praticamente, é, fiquei admirado com este tom que tu escolheste. Toda que este tom... Vamos embora, vai ficar-lhes lindo. Bom, então vou começar a dar a primária lá naquele quarto, que é para depois darmos o branco e depois dar... Depois eu vou lá... Dás-me a cota de onde é que vai ficar isto. Exatamente. Então vamos lá embora. Eu estou bem, tu também está bem, todo mundo aqui está bem. Xabé, como é que está tudo bem? Eu estou bem. As cores que vamos usar nas decorações são... Em primeiro lugar, falando do quarto dos miúdos, eu tentei... É difícil, é um quarto que é para duas crianças, se bem que prematuramente, porque a mais pequenina tem nove meses e ainda dorme no quarto dos pais. Mas pronto, tentei encontrar ali uma cor que não fosse nem masculina nem feminina, o que é um bocadinho difícil. Mas socorri-me às tantas de um mobiliário que eu arranjei muito engraçado para o quarto das crianças, que é um cor de jolo, de maneira que fui por aí. O quarto das crianças é uma cor de jolo, é uma cor assim um bocadinho à frente, diferente, mas que eu acho que vai resultando bem. No quarto dos pais, pelo que eu li do questionário da candidata, da Inês, eles não gostam muito de cores garridas, não gostam muito de riscas, de padrões muito definidos, de maneira que arranjei ali um papel de parede, o quarto basicamente é branco, e depois arranjei um papel de parede que é assim um cinza azulado, ligeiramente azulado, que eu acho que deve ter a ver com ela. Aqui o Luís Pedro arrojou um pouco e pôs algumas cores, estamos habituados com o Luís Pedro que é tudo branco e torna mais fácil. Neste caso aqui temos algumas cores e o que não ajuda é que as paredes são em tinta de areia, é mais difícil pintar, a tinta também não desliza tão bem nas paredes e isso dificulta e aqui o timing também é um fator muito importante. Portanto vamos ver até que ponto é que o Luís Pedro ainda vai inventar mais alguma coisa aqui a nível de pinturas.